Rapaziada, e o Neymar, que na apresentação oficial do Filipe Coutinho, apareceu no telão, mandando um abraço pro amigo, né? E levou uma sonora vaia da torcida vascaína presente em São Januário. Vou mostrar aqui o vídeo pra vocês darem uma olhada. Eu sou o Brown e você me segue, que tem futebol todos os dias aqui no meu perfil. E logo depois aparece o Pombo Richardson, que é muito aplaudido, Richardson, que é assumidamente vascaíno. Por que você acha que teve essa vaia? O 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 que você acha que teve essa vaia? Obrigado.